Edgar Allan Poe, soneto à ciência, ciência, do velho tempo és filha predileta, tudo alteras com o olhar que tudo inquere e invade. Por que rasgas assim o coração do poeta, Rabutre, que asas tens de triste realidade? Poderia ele, a Marte, achar sabedoria em ti, se ousas cortar seu voo errante ao léu, quando tenta extrair os tesouros do céu, mesmo que a asa se eleve indômita e brávia? Não furtaste a diana o carro e não forçaste a madrid do bosque a procurar fugindo, estrela mais feliz que para sempre a esconda? Não arrancaste a ninfa as carícias da onda e ao elfo a verde relva? E a mim não me roubaste o sonho de verão ao pé do tamarindo? Obrigado por assistir!